Olá, meu nome é Felipe Lopes e seja bem-vindo ao canal Café Gamer. E hoje eu volto aqui com mais um tutorial de RPG Maker. Desta vez nós vamos dar introdução a um evento de cutscene. Basicamente nós vamos usar hoje somente textos. Vai ser aquele tipo de cutscene onde o personagem simplesmente conversa e pronto. Não vai ter uma movimentação ou algo mais complexo, porque essa é a introdução. No próximo vídeo nós faremos sim com movimento e tudo mais. Nesse vídeo aqui nosso personagem basicamente vai acordar. Ele vai estar dormindo na cama dele, ele vai acordar. E assim que ele acordar ele vai comentar algo como Ah, espero que a mamãe já tenha feito o café da manhã. Daí depois ele vai dizer Não, esqueci, mamãe disse que ia sair. Daí como ela vai sair, eu tenho que fazer tal coisa. E daí no próximo vídeo a gente vai fazer com que esse personagem tenha que fazer a tal coisa que a gente vai definir aqui. Então bora lá. A primeira coisa que a gente precisa aqui é o nosso jogador. Nós precisamos dele aqui. Dá pra fazer sem colocar o jogador aqui. Mas eu prefiro colocar. Então se vocês tiverem dúvida como fazer sem ele, é só usar o mesmo sprite em outro evento. E deixar o jogador transparente. Daí dá pra fazer sem ele estar aqui. Mas eu não vejo porquê. Tá, daí eu vou definir um evento comum. Eu gosto de... Um evento comum não. Um evento pra cutscene. E eu gosto de usar esses espaços aqui, ó. E geralmente a maioria das pessoas que fazem jogos em RPG Maker gosta de usar pra colocar eventos. Então bora lá. Aqui a gente tem que entender o seguinte. Para que um evento funcione, ele precisa ter uma condição. Então se a condição que está aqui estiver ok, se ela for cumprida, se estiver tudo correto do jeito que o evento pede, o evento vai ir para o disparar aqui. Então em disparar ele vai definir o momento que esse evento vai acontecer. Ou seja, ter todas as condições não significa que o evento vai acontecer naquele momento. Significa que o evento está pronto para ser executado com o acionamento dele. Então aqui em disparar, a gente até já conversou sobre isso, mas eu quero relembrar aqui. Porque é um dos erros mais comuns em cutscenes. Aqui em disparar a gente vai definir o modo que esse evento é ativado. As duas coisas que mais são usadas aqui, as três aliás, é botão de ação, execução automática e paralelo. Sendo que botão de ação é óbvio, né? Aqui os três na verdade são óbvios. Toque do jogador, toque do evento. Mas a execução automática, o que ela faz? Ela para tudo o que está acontecendo, executa o evento. Assim que o evento acabar, ela volta do ponto onde ela parou. E paralelo, ela simplesmente cria uma nova linha que acompanha o que está acontecendo e essa linha vai seguindo o jogo. Ele não para o jogo, ele dá progressão ao jogo. O jogador pode continuar caminhando, pode continuar fazendo suas coisas. Então o que a gente precisa para uma cutscene? A gente precisa parar o jogo, tocar a cutscene e depois é que o jogo vai voltar. Então uma cutscene precisa ser execução automática. Senão ela vai ficar meio bugada, talvez o jogador consiga caminhar, talvez dê bagunça. Então é legal execução automática para cutscenes. Tem momentos que dá para encaixar uma cutscene em uma execução paralela? Tem, mas acontece que é muito mais funcional e prática com execução automática. Então bora lá. Assim que o jogador chegar aqui, não vai ter nenhuma condição. Ou seja, esse evento vai executar, porque ele já cumpriu. Tudo que ele precisa estar ativado, já está ativado. Então assim que o nosso personagem acordar, ele vai falar alguma coisa. Vamos colocar aqui um textinho. Deixa eu colocar um rosto aqui, eu vou ver se eu acho de uma criança. Crianças. Por favor, crianças. Alguma criança? Menina não. Vou colocar esse aqui. Ele vai dizer, tenho que acordar. Beleza, falou isso. Depois que ele falar, tenho que acordar, o que ele vai falar? Ele vai falar sobre o café. Espero que a mamãe já tenha feito o café. Mas daí ele vai lembrar. Vamos colocar mais o textinho aqui. Dessa vez a gente vai trocar o rosto dele. Ah, não! Esqueci. Ela disse que ia sair logo cedo. Mais um com o mesmo rosto. Com o mesmo rosto. Terei que preparar o café eu mesmo. Beleza. Depois que ele falou isso tudo aqui, eu vou até trocar o jogador. Eu vou tirar ele daqui e vou colocar aqui. Ele vai falar tudo isso enquanto está em cima da cama ainda. E eu não vou trocar aqui o personagemzinho, porque não precisa. Mas imaginei que é uma criança, tá? Então, depois que ele falou tudo isso, o que ele vai fazer? Ele vai sair de cima da cama. Daí, o que a gente precisa para definir uma rota de movimento? Usar o evento e definir rota de movimento. Aqui, eu vou escolher o jogador, porque é o jogador que vai se movimentar. E eu preciso mover ele para a direita e girar ele para baixo. Então, ele vai vir para a direita e girar para baixo. Ok. Depois que ele fez isso aqui, o que a gente precisa definir? Ou tu pode, claro, deixar que o jogador continue jogando, continue fazendo as coisas. Ou tu pode colocar e incrementar mais esse evento. Eu vou simplesmente encerrar aqui o evento, porque é mais um tutorial. A gente não precisa ficar escrevendo vários textos, porque colocar texto vocês já entenderam como é que é, né? A dúvida aqui é o que vai acontecer se eu simplesmente colocar o evento aqui. Iniciou o evento, ele falou as coisas, tá? Ele se movimentou e aqui embaixo não tem nada. O que será que acontece? Vamos lá. E eu vou mostrar isso, porque esse é o erro mais comum. Não, nem chamaria de erro, mas isso é a coisa mais comum para quem está começando. Então, o que acontece? Geralmente, quando o cara começou a fazer o seu jogo, quer fazer a primeira cutscene, ele faz isso. Querem ver? Oh, tenho que acordar. Espero que a mamãe já tenha feito o café. Ah, não. Esqueci. Ela disse que ia sair logo cedo. Terei que preparar o café eu mesmo. Ó, daí ele se posicionou aqui, estão vendo? E o... e de novo ele está falando a mesma coisa. Daí ele vai se posicionar para o lado e de novo falou a mesma coisa. Agora ele não consegue mais ir para o lado e daí ele também não consegue mais fazer nada, ó. Só que eu segurei contra e ele conseguiu. Então ele fica bugado. Daí, ó, aqui eu não consigo mais movimentar. Bugou o jogo. Não tem como jogar daqui para frente. Aqui no Maker tem a opção de segurar Ctrl e o personagem vai passar por cima de obstáculos. Mas no jogo em si não tem. Então, bugou. Por que que isso acontece? Vocês lembram que o evento que a gente criou aqui é automático, né? Então, sempre que todas as condições estiverem concluídas aqui, sempre que ele estiver com tudo ok, ele vai executar de novo. Então, ó, executou, tá, chegou aqui embaixo. Tem alguma coisa que impeça ele de executar de novo? Não tem. Então, ele vai executar tudo de novo. Então, para que isso não aconteça, nós usamos o seguinte. Nós definimos um auto-interruptor de controle A e abrimos uma nova página com a condição auto-interruptor de A, auto-interruptor A. E aqui tu não precisa colocar nada. Porque a partir do momento que o evento chegar aqui no final, ele vai ligar o auto-interruptor A e vai chegar aqui. Tu pode, sim, futuramente usar esse mesmo evento. Tu pode colocar, por exemplo, mais uma condição aqui, ó. E daí, com essa outra condição, essa outra parte vai ser executada. Mas, para nós agora, isso não importa. O que importa é que a gente não permita que o jogo nos deixe trancados. Então, depois que está tudo ok, o jogador vai ter livre acesso ao personagem. Então, eu vou colocar mais um evento de animação aqui. Quando ele chegar aqui na porta, quando ele estiver saindo do quarto, eu vou colocar, ó, abaixo do personagem, Toque do jogador. Eu vou colocar um evento, que o nosso jogador vai lembrar. Ah, não, eu preciso pegar lenha. Porque o pai dele pediu. Vou colocar aqui aquele rosto que nós escolhemos. Colocar esse aqui, ó. Ele vai falar, ah, não, agora lembrei. Preciso pegar lenha. Papai pediu para eu acender a fogueira logo que acordasse. Beleza, tá? De conta que, como ele é uma criança do período medieval, ele acende uma fogueira porque os pais dele precisam que ele faça isso. Mas não acendam fogueiras, crianças. Pelo amor de Deus. Não façam isso. Vou dizer que foi o cara do canal Café Game que mandou crianças acenderem fogueiras. Tá, então aqui ele simplesmente vai falar, ah, não, lembrei que papai queria que eu concedesse uma fogueira. Toque do jogador. E para que esse evento não se repita toda vez que o jogador passa aqui por cima, o que nós precisamos fazer? A mesma coisa de antes. Auto-interruptor A. Nova janela. Ah, agora botão de ação, mas não vai acontecer nada se o jogador apertar o botão de ação aqui em cima. Oh, tenho que acordar. Espero que a mamãe já tenha feito o café. Ah, não, esqueci. Ela disse que ia sair logo cedo. Terei que preparar o café eu mesmo. Daí o jogador tá livre, ó. Daí, claro, tu pode botar aqui algumas coisas. Tá bugada a minha cama aqui. Eu achei que ia ficar bonito, ficou bugado. Tu pode botar algumas coisas aqui. Pode colocar que o jogador pode interagir com isso, com aquilo. E daí o jogador vai embora do quarto, ó. Vai sair. Ah, não, agora lembrei. Preciso pegar lenha. Papai pediu para ele acender a fogueira logo que acordasse. Beleza. Se o jogador passar aqui de novo, não vai acontecer nada. Tu pode ir colocando, por exemplo, cada... Cada lugar estratégico que o jogador passa, tu coloca uma mensagem. Tipo, ah, chegou aqui. Ah, esse é o quarto da mamãe e do papai. Eles não gostam que eu mexa. Quando passa, sei lá, por aqui, assim, qualquer um dos dois. Vocês colocam alguma outra coisa e por aí vai. Essa é bem... É o básico do básico de uma cutscene. Dá para fazer coisas bem mais elaboradas. Mas é claro que nós precisamos primeiro entender o básico. Outra coisa interessante com relação a eventos é que tu tem que entender o seguinte, ó. O evento sempre vai executar a maior janela que possível. Se por acaso o evento 1 tiver todas as condições aqui ok e o 2 também, ele vai executar o 2 e não o 1. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. É um tutorial bem simples, mas que com certeza eu sei que vai ajudar alguém aí. Então, muito obrigado aí a quem assistiu. Se possível, deixa um like. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí. Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo e fui!